Será que existe a possibilidade de eu ganhar uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício sem testemunha? Isso porque testemunha não tinha hoje. Sem fotos, sem prints de conversas, a única prova que eu tinha era os comprovantes de Pix, de pagamentos de salários. E esses salários não eram pagos mensalmente, não. Eram pagos semanalmente. Então, essa semana eu mando 200, na próxima semana eu mando 300, outra eu mando 200 de novo, na próxima semana eu mando 100. Será que é possível ganhar uma ação de reconhecimento de vínculo nesse sentido? Somente tendo essas provas, será que essas provas são tão frágeis assim que a gente não conhece o reconhecimento de vínculo? A gente consegue sim, a gente consegue. Isso porque eu tenho casos práticos aqui pra falar com vocês e eu vou falar exclusivamente de um caso. O meu cliente, gente, ele era montador de imóveis, tá bom? Montador de imóveis. Porém, quando ele foi contratado, foi prometido que a carteira de trabalho dele seria assinada. Ele só trabalhava somente nesse lugar. Ele não era substituído por ninguém, então todas as vezes que tinha que fazer alguma montagem de algum móvel, ele sempre era chamado. Assim como os outros empregados que tinham carteira assinada. Porém, somente o meu cliente não tinha carteira assinada nessa determinada empresa, tá bom? Como é que você sabe disso, Beatriz? Porque eu fiz essa pesquisa, tá? Então é muito importante que vocês pesquisarem também. Além disso, o meu cliente, ele tinha hora pra chegar, ele tinha hora pra sair, ok? Ele tinha hora pra fazer absolutamente tudo. Tinha horário de almoço, basicamente tudo. Ele ia à sede da empresa. Além do salário que ele recebia, que era aquele esquema que eu já falei pra vocês, 300 na semana, 200 em outra. Ele recebia diariamente o valor do seu transporte, da sua passagem. E aí, isso é uma prova pontualíssima, né? Pontualíssima. Olha só, se eu pago 200, 300 por semana pra você, a alegação da empresa vai ser que essa pessoa, ela presta serviço, né? Essa pessoa é somente prestadora de serviço, não é empregada. Mas calma lá, pra que eu vou pagar diariamente o valor do transporte para um prestador de serviço? Não tem lógica, não tem porquê, né? Então aí já tá mais que configurado o vínculo empregatício. Isso porque eu reitero pra vocês que o meu cliente não tinha fotos, não tinha nenhuma conversa pelo WhatsApp, não tinha absolutamente nada. E também não tinha testemunhas. Mas por que ele não tinha testemunhas, Beatriz? Digo pra vocês porque os colegas desse meu cliente, eles permanecem no local de trabalho, tá bom? Nenhum foi demitido. Então, as possíveis testemunhas que ele teriam, realmente não iriam testemunhar. Porque iria colocar em risco o seu próprio emprego, entende? Então, basicamente, só tinha essa prova. 200, 300 por semana no Pixi e todos os dias um Pixi no valor de 22 reais, que era o valor do transporte dele. E sim, nós conseguimos êxito nessa ação. Isso porque, gente, em algumas determinadas provas, eu fiz o requerimento do ônus da prova. Então, quem deveria provar era a empresa. A empresa não conseguiu provar. E na sentença judicial, sim, nós conseguimos comprovarmos o vínculo. Beatriz, a empresa se deu por satisfeita? Não, gente. Assim que saiu a sentença, a empresa já opôs embargos, tá bom? Já quis embargar a sentença. Qual foi o intuito do embargo? Foi, de fato, será que o advogado achou que tinha alguma problemática ali na sentença? Não. O advogado, ele só queria ganhar tempo para elaborar o recurso. Ele só queria fazer isso, tá? Então, obviamente, a oposição do embargo não foi acolhida pelo juiz, tá bom? Então, o embargo dele foi indeferido, tá? Não foi acolhido pelo juiz. E a gente só está aguardando, tá? A interposição do recurso ordinário para eu mesma, eu vou fazer questão nesse caso, eu mesma vou elaborar as contra-razões desse caso, tá? Aí, depois eu volto aqui e conto a atualização desse caso para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.